A fala do presidente vai voltar com a realidade, vamos ver? Vamos, presidente trader. Vibora! Bora, 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 vamos pra cima, é day trade, é stop curto, alvo longo, é day trade, é virada de chave. Batida, 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 batida. Será que o mercado esticou pra voltar? Olha que velona. Olha que velona. Não, aqui é 30 pontos, stop, 15, 10, eu já tô achando é caro. Já tô achando é caro. Se tirar os caras do 200 ali, se tirar os caras do 200 ali, vai vir pro fundo. Vai vir pro fundo. Vai vir pro fundo. Olha no bookmap, abatida, agressão vendedora. Olha a agressão vendedora do bookmap, se perder essa região aí, tem que perder aqui, ó. Tem que perder o gradiente, perder aqui a variação. Fez martelone, martelão. Vamos ver se devolve daí. Se devolver daí, vai ficar bom. Se devolver daí, vai ficar bom. Bora pra cima, abatida no 215. 205 agora. Vamos ver se vai a 395, 195. Vem a 95 agora, pressão vendedora. Pressão vendedora aí da Genial Ideal. Genial Ideal vai vir a 70, 75, 70. Chamaram os caras pra comprar a VWAP e vem voltando na cara dele. Eu tenho certeza que todos os fãs do nosso presidente trader aí compraram a VWAP. Nós estamos vendidos. Fuxo vendedor. Vendedor deve ter a ponta do preço. Vamos ver se vem mais. 250 pontos. De novo. Bora pra cima, é day trade. É stop curto, alvo longo. Agressão vendedora aqui no Bookmap. Vamos ver se vem agressão vendedora aqui a 190, 200. Bater a 200 aqui, defender a 190. Se raspar a 150, vem pegar a liquidez aqui do 110. Vem pra cima, é day trade. É genial. Genial liderando a venda aí. Descendo o carro dos bois. Vamos ver se vem direto. É stop curto, alvo longo. Vem pra consistência. Vem pro time gain. Vem pro time meta. Meta, 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 meta. Todo dia, meta, todo dia gain. Bora pra cima, é day trade. Já vai dar 300 pontos. De novo, galera. De novo, de novo aqui na sala operacional. R$99,00 na sala operacional. R$599,00. Todos os indicadores da tela. Vitalício. Até 10x no cartão. É day trade. É time gain.